O suspeito foi identificado como Aulei Silva da Cruz. Ele é apontado como integrante de uma facção criminosa que atua em todo o país. Aulei era considerado foragido do sistema penitenciário de Roraima desde agosto do ano passado. Eu estou aqui ao lado do delegado Pedro Fernandes, que é delegado aqui da Superintendência Estadual de Investigações Criminais. Delegado, como foi que o Aulei veio parar aqui no estado do Maranhão? Bem, após fugir do estado de Roraima, ele veio para o estado do Maranhão, já que ele é natural de Santo Inês, e desde então ele estava habitando aqui, o estado. E no dia de hoje nós recebemos informações através do serviço de inteligência de que um foragido estaria escondido no bairro da Vila Embratel, na região de Itaquibacanga. Então, nossas equipes diligenciaram e conseguiram localizar a casa na qual ele estava homisiado. E lá confirmamos a identidade verdadeira dele e demos cumprimento ao mandado de prisão que tinha se pedido em seu desfavor. Lá no estado de Roraima, ele respondia aos crimes de roubo e falsidade ideológica, já tendo sido condenado a mais de sete anos de prisão no regime fechado. Obrigado. Conversamos com o delegado Pedro Fernandes, que é delegado aqui da SEIC. A Uilei Silva da Cruz já foi encaminhada ao Complexo Penitenciário São Luís. Ciro Mineiro, para o Jornal da Difusora.